Fala meus amigos da Solar TV, hoje direto aqui dos estúdios da Solar TV. Hoje nós estamos com o convidado aqui, o meu xará, que veio do outro lado do mundo, da China, para apresentar hoje uma das maiores empresas da China, fabricantes de módulos fotovoltaicos. Eu falo hoje com o Ricardo da empresa Icom. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Prazer aqui, você estar aqui no estúdio e participando aqui um pouquinho desse bate-papo aqui na Solar TV. Paulo, muito obrigado, muito prazer pra te conhecer. Legal. Bom, quando a gente fala de fabricação de módulos, a gente sabe que existe uma grande diferença entre o fabricante que produz a solução completa, como é o caso da Icom, que faz desde a fabricação da célula até a finalização completa do módulo solar fotovoltaico. Então, pra gente começar esse bate-papo, eu quero que você se apresente e fale um pouquinho da história da sua empresa. Sim. Na verdade, o Icom Solar foi estabelecido no ano de 2006. E a gente, quando iniciar, a gente iniciar com mais negócios dos frames do módulo. Aí, esse negócio foi muito sucesso. Aí, a gente criou mais negócios nos trackers e estruturas fixos. Então, dentro dessas áreas, a gente já conseguiu muitos sucessos na parte do frame e também na estrutura fixos e módulos também. E depois de cinco anos de nascimento de Icom Solar, a gente já conseguiu uma bolsa de valor que se chama IPO na China. Que legal. Eu sei que a história da empresa, não conheço toda, mas uma parte a gente conversou um pouco antes. Os seus fundadores, eles participavam do mercado chilês na parte de integração de projetos grandes. E aí, eu ouvi a questão do avanço da empresa e a mudança de chave pra entrar no processo de fabricação. Então, hoje a gente sabe que na China, a Icom é muito forte e ela conta com alguns parques fabríos. Eu queria que você falasse um pouco da estrutura hoje na China. Agora, a gente é um grupo do Icom Solar, temos três partes maiores. Um é a fábrica dos módulos, outro é a fábrica dos frames, estruturas fixos e trackers. Então, em parte da estrutura, em parte das fábricas dos módulos, agora a gente tem umas seis fábricas próprias para módulos e células. E agora tem mais de 2.500 pessoas que trabalham para nossos fabricantes. E até final do ano, a gente já vai ter uma produção do módulo 10 gigas anual e para a célula, 8 gigas anual. Que é um mercado bem significativo, né? Chegar a 10 gigas anual é um mercado bem atrativo. Por isso, a próxima pergunta é, hoje a marca Icom na China, ela é uma marca forte e valiosa. Eu queria que você falasse do mercado de vocês na China. Ok. Na verdade, nossos clientes na China, a gente vai consolar, focar mais dos clientes como os clientes e pesistas, os projetos com clientes e pesistas e concessionários da energia lá da China, né? Então, a gente, na verdade, é muito reconhecido lá na China. A gente, por causa da nossa qualidade é boa, a gente sempre tem essas demandas grandes, dessas empresas grandes também lá na China. E agora eu já sei falar muito bem o nome da sua empresa, Icom. Icom. Bom, para a gente ir para o próximo bate-papo aqui, Ricardo, muito legal saber disso. Quando nós falamos de expandir para o mercado global, é legal que as pessoas reconheçam a origem da marca, né? Porque, às vezes, tem muitas empresas que são entrantes, mas elas não detêm fábricas, elas terceirizam tudo, elas não, muito menos fabricar a célula, né? É totalmente contramão relacionado à Icom, que é uma empresa que detém parques fabriais, que detém a tecnologia, né, de fabricação própria. Pergunto para você, como que é a presença hoje da expansão global da marca? Quais países ela é mais forte? Como que fica hoje a situação da marca no mundo? Entendi. Como eu já falei, que a maioridade agora é o nosso negócio, você fica lá na China, né? Mas também, fora da China, mundialmente, a gente já tem alguns mercados que já foi sucesso também, né? Como lá na Europa, por exemplo, o mercado da Holanda, né? A gente já fica no primeiro lugar do Markshare, com distribuições, né? Aí também, nos outros mercados, como o Alemão também, né? Foi bom. Aí nos outros mercados, como a Austrália, Japão, também foi, vende muito bem, né? E agora, a gente queria entrar aqui no mercado do Brasil muito forte, né? A gente já empregar esses funcionários brasileiros para cuidar o parte, tanto para provenda quanto para pós-venda, né? E também os partes do dúvidas técnicos, né? Para resolver para nossos clientes. Quando a gente fala de portfólio, quando a gente fala de soluções e o suporte da empresa, isso vale muito para a expansão global, né? Então, a primeira pergunta que as empresas vão fazer no Brasil é, mas como funciona o suporte da Icon no Brasil? Ela vai montar escritório no Brasil? Ela vai dar assistência, caso a gente precise? Fala um pouquinho para os futuros clientes no Brasil, como que vai funcionar a estrutura da empresa no Brasil. Agora, eu acho que é bom para trazer nossos produtos, porque é nosso objetivo mesmo, trazer os produtos com alta performância para os clientes e também com novas tecnologias e com alto custo-benefício para os clientes. Isso é nosso objetivo, na verdade. Ricardo, quando a gente fala de portfólio, é muito importante conhecer o que a empresa tem para oferecer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que nós temos hoje no portfólio da Icon e também o que nós encontramos, se já tem metro, como que está organizado isso? Sim, na verdade, como as pessoas que trabalham nessa industrial, né? E todo mundo sabe que essa industrial aqui sempre movimenta muito rápido, é evolução muito rápido. Então, será que 4, 5 anos atrás, né? Aí o mercado era tudo de pônei, é mais reconhecido. E agora já vira para mono e mono-perk. E mono-perk agora é mais você encontrar aqui no mercado, né? Aí, para a Icon Solar, na verdade, a gente tem os produtos que já tem em metro e com ex-tarifário para oferecer aos clientes de mono-perk, na verdade. Tanto mono-perk, quanto bifacial. Aí, só que a gente também vai querer trazer as novas tecnologias para os clientes do Brasil aqui. Aí, a gente tem uma nova tecnologia que se chama HJT. E a gente acha que o futuro vai crescer bastante, porque ele tem mais potência e... Por metro quadrado. Isso, e menor degradação do módulo. Acho que é muito bom. Aí, se os clientes quiserem saber mais sobre esse produto, aí pode vir intersolar no nosso stand para conhecer mais do produto. Eu vou ficar lá. Legal. Então, muita novidade está por vir na questão de portfólio, de tecnologia e a presença da marca no Brasil. Podemos contar com isso nos próximos meses. Sim. Legal. Não tem problema. Pessoal, eu vou deixar aqui agora as últimas palavras para o Ricardo para a gente finalizar esse vídeo. Se você tiver alguma pergunta para o time da Icom aqui no Brasil, já tem um time aqui estabelecido. A ideia é conhecer mais a marca aqui na Solar TV. Então, vocês fiquem à vontade para fazer aqui na descrição desse vídeo e para também curtir o vídeo. Ok? Ricardo, com você, então, as últimas considerações aí para a gente encerrar o vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E, na verdade, a gente agora está querendo entrar no mercado, trazer umas novas tecnologias para os clientes aqui. E depois a gente também vai participar da feira de intersolar. Se os clientes quiserem, podem vir para o nosso stand para conversar mais contigo ou comigo. Legal. É isso aí, pessoal. Obrigado, Ricardo. Até. Obrigado. Até. Até. Tchau.